E aí DJ Felipe Prod Vem Deus e nas crianças Me lembro das antigas quando tudo começou Cercado de ó de miséria, o menor se revoltou Ajoelhou e pediu pra Deus que te desse proteção Vida louca desde cedo com o de ladrão Então vamos que vamos na disposição Quebrada tá cheia, lojinha milhão Dei um salve nos moleque porque hoje tem bailão E pra tranquilizar acende o do bom No balde prateado e tora o xandom Bota as peças na mesa, liberdade pros irmão Assim ó, coletividade na quebrada Loja que não para, sucesso na jornada Porque aqui o tempo não para, e aqui o tempo não para Então pega as caminhada e solta as molecada Molecada, coletividade na quebrada Loja que não para, sucesso na jornada Porque aqui o tempo não para, e aqui o tempo não para Então pega as caminhada e solta as molecada Molecada Me lembro das antigas quando tudo começou Cercado de ó de miséria O menor se revoltou Ajoelhou e pediu pra Deus que te desse proteção Vida louca desde cedo com o de ladrão Então vamos que vamos na disposição Quebrada tá cheia, lojinha milhão Dei um salve nos moleque porque hoje tem bailão E pra tranquilizar, acende o dubão No balde prateado, história o chandão Bota as peças na mesa, liberdade pros irmão Assim ó, coletividade na quebrada Loja que não para, sucesso na jornada Porque aqui o tempo não para, e aqui o tempo não para Então pega as caminhada e solta as molecada Molecada Coletividade na quebrada Loja que não para, sucesso na jornada Porque aqui o tempo não para, e aqui o tempo não para Então pega as caminhada e solta as molecada Molecada Coletividade na quebrada Loja que não para, sucesso na jornada Porque aqui o tempo não para, e aqui o tempo não para Então pega as caminhada e solta as molecada 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 Tchau, tchau.